Nós somos a família Fantasma! Vamos fazer algumas assombrações! Fantasma! Vamos assombrar! Onde devemos ir para assombrar algumas pessoas inocentes! Bem ali! Tem uma casa! Onde ninguém vai! Nunca vai! Vamos lá! Na 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 na! Assustar! Na 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 na! Cada quarto! Na 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 na! Pra cima e pra baixo! Olha mamãe! Estou me escondendo debaixo da cama! Oh! As pessoas vão ficar com tanto medo quando você aparecer! Agora estamos! Na 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 na! Em todo lugar! Na 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 na! Eu já sei! Na 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 na! O que faremos? Espere a noite! Na 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 na! Quando alguém! Na 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 na! Entra! Na 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 na! Vamos assustar! É muito divertido! Mal posso esperar para assustar alguém! Tic toque! Tic toque! Tic toque! Na 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 na! O tempo passa! Na 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 na! Não tem ninguém! Na 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 na! Nem um pio! Veja o relógio! Na 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 na! Passaram as horas! Na 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 na! Já é meia noite! Na 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 na! Vamos dormir! Isso foi tão cansativo! Vamos dormir até amanhecer! Já é manhã! Na 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 na! Sim, eu sei! Na 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 na! Não veio ninguém! Na 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 na! Pela porta! Voltaremos! Na 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 na! Para assustar! Na 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 na! Outro dia! Na 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 na! Para assombrar! Eu amo essa casa! Vamos voltar para assombrá-la em breve! Somos a família monstro! E nós vamos assustar! Papai monstro na 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 na! Mamãe monstro na 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 na! Irmão monstro na 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 na! Vamos assustar! Irmã monstro na 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 na! Tia monstro na 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 na! Bebê monstro na 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 na! Vamos assustar! Vai ser uma noite divertida e assustadora, pessoal! Vamos lá! Na 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 na! Para a floresta! Na 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 na! Tem uma casa! Na 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 na! Na colina! Vamos achar! Na 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 na! Alguém lá! Na 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 na! Para assustar! Na 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 na! Vamos sim! Na 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 na! Vamos entrar! Na 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 na! Todos quietos! Na 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 na! Encontre alguém! Na 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 na! Que esteja dormindo! Tem um quarto! Na 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 na! Suas escadas! Na 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 na! Todos subam! Na 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 na! Dê uma olhada! Não vejo ninguém na sala! Oh! Onde eles estão? Na 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 na! Quem fez isso? Luzes apagadas! Hoje sou com medo! Luzes apagadas! Como um rato! Olha em volta! Luzes apagadas! Tem fantasmas! Luzes apagadas! Vamos correr! Luzes apagadas! Monzos, corram mais rápido que puderem Essa casa é mal assombrada pela família fantasma Vamos correr, muito rápido Dos fantasmas dessa casa Estamos com medo Estamos com medo Estamos com medo Dessa casa Da próxima vez que formos assustar alguém Vamos nos certificar que não seja a casa da família fantasma Halloween, Halloween está aqui Halloween, Halloween grudou em mim Zumbis, lobis, homens e fantasmas ganham vida Halloween, Halloween, o rei dos sustos Halloween, Halloween, o rei dos sustos Olha para as sombras Dançando pra lá e pra cá Onde está a lua? Sou meu holoá Olha para as sombras Dançando pra lá e pra cá Onde está a lua? Sou meu holoá Todas as estradas que me levavam pra casa Desapareceram no ar do Halloween Halloween Halloween, Halloween está aqui Halloween, Halloween grudou em mim Zumbis, lobis, homens e fantasmas ganham vida Halloween, Halloween, o rei dos sustos Halloween, Halloween, o rei dos sustos Oi, pequena abóbora Olá, senhor Bob Para onde está indo? Pra meu trabalho rindo Oi, pequena abóbora Olá, senhor Bob Para onde está indo? Pra meu trabalho rindo Todas as abóboras que tristes estavam Agora estão sorrindo em todo lugar Halloween, Halloween está aqui Halloween, Halloween grudou em mim Zumbis, lobis, homens e fantasmas ganham vida Halloween, Halloween, o rei dos sustos Halloween, Halloween, o rei dos sustos Oi, crianças É Halloween Cuidado Os monstros estão soltos Se você está sozinho Avise seus amigos, fantasmas e os monstros Saindo dos cantos Quando sua campainha toca Consegue ouvi-los cantar Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween O ar está frio e a lua está cheia Acenda a luz Antes dos vampiros morderem As bruxas estão cozinhando Os zumbis estão procurando A sua campainha toca Consegue ouvi-los cantar Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Cuidado Os monstros estão soltos Se você está sozinho Avise seus amigos, fantasmas e os monstros Saindo dos cantos Quando sua campainha toca Consegue ouvi-los cantar O ar está frio e a lua está cheia Acenda a luz Antes dos vampiros morderem As bruxas estão cozinhando Os zumbis estão procurando A sua campainha toca Consegue ouvi-los cantar Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Ei, crianças Vamos fazer a dança do Halloween Com Bob o Trem Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo Arrote Halloween Pedindo doçura ou travessura Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo Arrote Halloween Pedindo doçura ou travessura É hora do estudo de Drácula Deixe seus braços ficarem pendurados Mostre seus entes assustadores Junto com o gangue dos mortos vivos É hora do estudo de Drácula Deixe seus braços ficarem pendurados Mostre seus entes assustadores Junto com o gangue dos mortos vivos Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo Arrote Halloween Pedindo doçura ou travessura Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo Arrote Halloween Pedindo doçura ou travessura Você ouve a bálvora se mexendo Deixe seus corpos se moverem Arrepia a gente pra comprovar Os zumbis vão aprovar Você ouve a bálvora se mexendo Deixe seus corpos se moverem Arrepia a gente pra comprovar Os zumbis vão aprovar Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo Arrote Halloween Pedindo doçura ou travessura Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo Arrote Halloween Pedindo doçura ou travessura Entre na dança lobisomem Seus dentes vão ranger, ranger Vai ser um grande sucesso Tal como foi o Flash Moby Entre na dança lobisomem Seus dentes vão ranger, ranger Vai ser um grande sucesso Tal como foi o Flash Moby Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo Arrote Halloween Pedindo doçura ou travessura Vamos dançar o ritmo do Halloween Pise com seus pés nojentos Para cima e para baixo Arrote Halloween Pedindo doçura ou travessura Essa foi a dança do Halloween